Música Música Vamos agora senhoras e senhores para mais uma partida Música Tuani Valentim da AVC Blackhawks vs Glória de Paula da Futebol do Segurinho Mas teremos uma luta aí de, olha, de muitas porradas em Edson Porque são duas, duas meninas que vão arrebentar É, MMA feminino já é um show à parte, né? E agora nós temos aí a Glorinha que é uma excelente trocadora Frente a Tuani que é uma garota valente demais E realmente a gente pode ter uma luta realmente emocionante agora Serão três rounds de três minutos, você vê ali no comecinho Já aí, ali com detalhes em verde, a Tuani Tentando ali clinchar a Glorinha Você vê ali toda de preto Glorinha fica ali no centro do cage Esperando a ação da Tuani Já vai ali com o jab direto Tentando intimidar a Tuani Foi agora com o direto Tuani vai observando, vai se esquivando Vai tentando a trocação Vai acertando bons golpes ali E a Glorinha se defenderam muito bem com a postura Mais firme ali do cage Foi bem agora Tentando acertar um chute na cabeça ali da Tuani Vai tentando tirar a concentração da Tuani e a Glorinha Mais uma vez vai tentando ali por baixo a Tuani Tentando acertar aqui o João do Abdomen Vai por cima Agora a Tuani Um direto Glorinha vai girando o cage Vai respirando, se concentrando Tentou um cruzado Foi bem agora a Tuani acertando um cruzado ali na Glorinha Foi ali com o overhand, bem defendido pela Glorinha Por baixo agora a Tuani Foi bem, armou Dois seguidos ali, dois direto Agora acertou o jab Está ali com a guarda aberta Acabou caindo Agora vai tentar aproveitar o erro da Glorinha A Tuani Vai muito bem Tentando ali puxar o braço Virou, acabou ficando por baixo Agora a Glorinha está por cima Vai aplicando ali vários golpes da Tuani Tuani tentou trabalhar ali no erro da Glorinha A Glorinha foi ligeira e já virou o jogo Foi um pouquinho afobada a Tuani Mas realmente Na parte da trocação Até pela vantagem da envergadura A Glorinha tem uma superioridade incrível Ela troca muito bem Consegue controlar bem a distância Apesar da Tuani ser uma atleta muito arisca Todo tempo ela solta uns golpes por cima da guarda E resiste bem Mas a Glorinha impõe muito mais volume Ela tentou aproveitar ali o vacilo Mas sobrou, se afobou demais Acabou dando brecha para a Glorinha se recuperar E a Glorinha novamente em pé Vai se mantendo muito confortável nessa luta em pé Até o momento a Glorinha A Tuani ao meu ver Tem que trabalhar um pouquinho mais Esses golpes por cima da guarda Mas ela tem que tomar iniciativa Não adianta ela esperar a Glorinha Que a Glorinha golpeia bem demais E de longe ela já consegue acertar A Tuani tentando pegar ali A Glorinha para derrubar No double leg A Glorinha foi ligeira ali Está se esquivando muito bem Trabalhando muito bem Nesse começo de round Fez ali um chute giratório A Tuani vai tentando respirar Tentando segurar a guarda A Glorinha de sua vez vai atacando Ameaçou agora Fica ali no centro do queijo Chamando a Tuani Acertou o jab direto Overhand passou no vazio Vai com tudo agora a Glorinha na trocação Acertando ali a Tuani Tuani tenta se defender Trabalhando com a ajoelhada Tuani vai tentando segurar ali Para não acertar a ajoelhada nela Fez boa defesa Tuani agora entrando O jab direto ali no rosto da Tuani Vai resistindo As pancadas da Glorinha Foi bem agora Tentando reagir aí a Tuani Recebeu ali uma, duas, três Pancadas vai sendo castigada A Tuani Respira Vai lá mais um pouquinho Tuani acostumado a tomar Algumas pancadas Já em outras lutas Tem uma boa resistência É rapaz É praticamente um filme do Rockball Boa aí a vida da Tuani Nessa luta com a Glorinha A Glorinha tem as mãos muito calibradas Muito certeira A Tuani não adianta ficar parada na frente E nem investir nesse contragópolis Tem que tentar queda Esse jogo é bom pra ela Olha aí A Glorinha tá dando realmente uma aula Glorinha ali vai indo muito bem Menos de dez segundos Pra terminar esse primeiro round Vai tentando respirar Ali a Tuani Não aguenta Fim de luta pra Tuani Foi bem demais Glorinha vence No finalzinho do primeiro round Olha que vitória da Glorinha Já tava impondo um ritmo Muito, muito forte Pra cima da Tuani A Tuani segurou o quanto deu Resistiu ali a pressão da Glorinha Foi segurando os golpes Tentou alguns overhands Fugindo da guarda Mas fato é Que sofrer muitos golpes Também desgasta Vai acabando a resistência Não tem condições E aí Acabou que a Glorinha Venceu ali No momento final do primeiro round Uma vitória impressionante E a Glorinha Com essa altura Nessa categoria Realmente vai ter Vantagem de envergadura Em praticamente Todas as suas lutas Se souber usar essa envergadura Como usou nessa luta Tem uma carreira Muito próspera pela frente Uma grande atleta aí Da chutebox Sra. e senhores, vamos agora A resultado do oficial da luta Aos quatro minutos e cinquenta e nove segundos A vocês E aí E aí A chegada Essa é a primeira versão, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.